E aí foi o Instagram. Não foi o Snapchat? Não, porque ainda não existia. Quando começou a acontecer o movimento no consultório por causa da internet, foi o Instagram. Ah, tá. Eu lembro que eu tinha 700 seguidores, quando a primeira pessoa sentou à minha frente, falou, eu vim aqui por causa do Instagram. Daí eu falei, entendi. Então, beleza, é lá. E aí eu comecei a produzir conteúdo pra caramba, quando não existia ainda esse termo, produzir conteúdo. Era muito, muito... E aí é aquilo, né? Hoje tem um milhão e cem mil pessoas ali, mas, pô, eu lembro de ter muito post com seis curtidas, doze curtidas, um comentário. E eu tava sempre a milhão muito mais do que eu tô hoje. E aí o consultório começou a crescer bem. E nessa época, eu já tinha palestrado algumas vezes, porque eu gosto de falar em público e tal, então a faculdade já tinha me chamado algumas vezes pra palestrar sobre alguns assuntos. E aí rolou a primeira vez uma pessoa falar, você quer dar uma palestra aqui? Eu falo, quero. Montei um material. E aí dessa, todas as outras começaram a acontecer. E aí foi um ano muito louco, foram dois anos quase, muito loucos. Porque eu atendia de segunda a sexta, nove pacientes no dia, o que é muito pesado. E aí na sexta noite entrava num avião, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, lidando com esse amor que é maravilhoso, mas pesa. Porque então tinha um limite de pessoas no auditório. Podia ter duzentas, porque eu recebia todas essas pessoas. Então eu palestrava por oito horas de pé. E depois eu atendia cada um da fila. Pra tirar foto, abraçar, mandar áudio no grupo da família e tudo mais. E foi assim por... Ou se fosse, assim, sugada. Não pelas pessoas, mas pela... No final, pela situação, no final. É, pela rotina. E aí no final do dia eu lembro de deitar e chorar, 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 chorar. De pura exaustão. Não restava o quê? Nada de você. É o quê? Não restava nada. Nada. Entendeu? E aí eu ainda ia acordar mais cedo no outro dia pra treinar, porque treinava pra caramba, e pra poder fazer tudo isso de novo. Porque a palestra era no sábado e no domingo. E aí rolava... Que daí eu me identifico com você nisso. Porque quem contratava, geralmente era fã. Então, assim, no final do rolê todo de palestras, eu tinha um contrato com 32 cláusulas. Mas no começo, cada cláusula dessa veio de um problema que eu tive. Então, assim, tinha uma cláusula lá que falava, o jantar pós-evento só pode ter na mesa quatro pessoas. Quando alguém lê isso, eu falo, nossa, que estrela, por que não pode sentar com ela? Não, porque eu já sentei numa mesa depois de oito horas falando de pé e atendendo todo mundo, com 16 pessoas, em que nove eram fãs, e eu não pude comer. E fiquei o tempo todo, porque eu não consigo fazer o que você faz. Então, eu fiquei o tempo todo me doando ali, e fui dormir por quatro horas pra fazer tudo de novo. Então, assim, era uma loucura. Teve uma vez que eu fui fazer um evento com as meninas, só falar muito rápido, pra você continuar. Fui fazer um evento com as meninas, e aí quando chamaram a gente, eu botei. Falei, olha, a gente quer um lugar pra comer. Porque era o evento também, era o dia todo, e a gente participou do evento todo. Falei, ó, na hora da refeição, na hora do almoço... Aí, a Anny e a Arim, que viajam com... Ela quer um lugar isolado pra comer. Aí eu falei, vocês não fazem questão dela não? Falei, então beleza. Então não precisa, tá bom. Beleza. Fizemos a parte da manhã, chega na hora da almoço, a gente senta pra comer. Mas não deu três minutos. Não consegue? Não deu três minutos. Era aqui, ó, pá, na mesa, na mesa. Aí as duas olharam pra mim, Cris, tem como você falar pra mulher que amanhã a gente quer um lugar... Pois é, pois é. Amanhã a gente quer comer. Falei, ah, estrela! Pois é. Vai, estrela! Eu cheguei numa fase da vida que quando eu ouço uma loucura do tipo assim... Ah, o Justin Bieber, ele não pode ter ninguém no andar dele. Eu falo, eu entendo. Não foi assim à toa. Ele não deve ter começado assim. Entendeu? Em outra escala... Essa exigência nem é dele. Nem é dele. É da segurança. É, porque daí assim, ó... Tá, ele tá lá, ele vai ser um querido. Aí, só que daí é assim... Ah, o cara da arrumação, a sobrinha dele é muito fã. E ele vai lá, e ele vai atender. E não é maldade, mas é porque não tem físico pra isso. Tem uma coisa que as pessoas, de repente, não me entendem, é que aquele evento não é um evento isolado. Você, de repente, tá vindo já de outra cidade, você pegou um voo no horário... É, é uma turnê mundial. E, ou, esse negócio de mundial... O fuso... É. Sério, dessa vez agora, porque lá o fuso que eu tava é totalmente oposto, né? Então, enquanto a gente tá dormindo, lá tá acordado. É, eu tive uma piração no primeiro dia que chegou lá. Assim que eu acordei, eu mandei mensagem pra moça da agência e falei, pode marcar a volta pra amanhã, eu quero ir embora. Eu enlouqueci com o fuso. Caramba! E eu tô acostumada com o fuso. Mas enlouquece, gente, você imagina isso. Te tirou do eixo. Te tirou do eixo. Então, você imagina o cara viajar o mundo inteiro. Eu entendo ele. Aí, assim, eu lembro de uma pessoa comentando, ela foi extra. Como que chama extra? Quando a pessoa é extra, ela é figurante. Naquela série Lucifer. E aí, ela falou, ah, no contrato tinha que a gente não podia olhar eles nos olhos. Olha que absurdo. Eu falei, eu entendo. Porque não deve ter começado assim. Deve ter começado com todo mundo podia, naturalmente, se falar oi. Até que um dia alguém falou e abusou. Até que outro dia alguém foi lá e, sei lá, pegou no cabelo dele. Ou, sei lá, estragou o figurino que tinha que gravar agora. E chegou num ponto e falou, ó, vocês não podem olhar. Você entendeu? Não começa na maldade. Não é. Eu acredito isso. Sim, total. Eu também acho. Porque às vezes... Ninguém se acha Deus, né? Até se acha. Depois eu acho que até se acha. Mas eu acho que não começa se achando. Eu tava falando com o Rafa Brits, o produtor. Acho que ele tava comigo lá no evento, né? Lindo. Beijo, Rafa. E aí, um amor a ele. E aí, ele tava contando que já teve evento dele ter que brigar com o contratante. Porque ele ficou pedindo a passagem e o contratante não mandava. E era pra cidade X, tá? E ele manda, 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 manda. Chegou perto, a pessoa mandou pra cidade Y. E falou, não, mas é duas horinhas de carro. E ele falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Pra você, é duas horinhas de carro. Uma vez na vida. Que você vai economizar 300 reais. Isso. O humorista, ele tá vindo da cidade tal. Isso. Ele tá gravando de segunda a sexta. Ele fez não sei o quê, ele fez tal coisa. Essas duas horas, ele precisa dormir. Sim. Ou ele não vai fazer teu show. Sim. Não é? Porque parece muito... Ah, o que que tem de ser na outra cidade vindo em duas horas de carro? Só pode ser a via. Porque vai economizar 500 reais. Só pode ser a via. E tem o negócio do aeroporto também. Então assim, por que que tem que ser Guarulhos? Tem que ser Guarulhos porque às vezes com o Goiás você não consegue andar. Porque eu não vou andar com segurança. E eu vou parar pra todo mundo que me parar e eu vou tirar foto. Eu vou gravar áudio, eu vou... E eu não vou só tirar foto. Eu sou... Como eu sou louca por foto, a pessoa vai tirar a sala comigo e fala, pera, vê se ficou boa. Se não ficou boa, a gente ia tirar outra. Bota um filtro aí. Agora, toloca não sei o quê. Eu vou ficar ali o tempo que precisar. Você entendeu? Porque eu realmente gosto dessa parte. Mas aí, às vezes, eu não consigo andar. Então teve uma vez que eu quase perdi... E daquela de quase perder, eu tenho que ficar gritando, gente, pelo amor de Deus, deixa passar que eu vou perder meu voto. Porque eu fiquei atendendo a galera. E tudo isso faz parte. É você lutando contra si mesma. Contra o que você criou e o que você quer fazer. E você quer muito tirar foto e conversar. Que é uma delícia. Só que isso te esgota e prejudica o seu trabalho. Esse é o ponto. Prejudica o trabalho. Que daí eu penso, cara, eu não posso chegar lá e entregar uma palestra bosta. É. Como já aconteceu. Como eu já entreguei muita consulta bosta. De terminar a consulta e falar, caralho, o que que eu fiz? Tô cansada, não tô conseguindo dormir. Então, enfim.